Arou, 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 estamos no Japão, mas precisamente no estádio Saidama, eu sou Silvio Luiz e Mauro Bettsson está comigo para mais uma transmissão. Bonitão, a Copa GPS, você perdeu o tempo da bola? Bonitão, liga aí, se liga meu filho, se liga. Opa, opa, já tem amarelo, já tem amarelo, vai ser expulso. Escapou da foice e pegou o martelo. Danilo. Jorge Henrique. Passaram o rodo nele. Espeta, Bonitão, espeta. Está tudo errado. Mandou o charuto. Valeu, está legal, está legal. Pelo menos assustou o goleiro. Esse é um cara... Poxa, o goleiro ficou esperando o quê? A banda passar? Tira na cobrança e pode tirar o primeiro zero do placar. Ah, não. Tem que caprichar mais. Isso mesmo, Marado. Manda ali para o meio do pagode. Meteu com o poru, com o Mera e balançou o capim no fundo do gol. Pode deixar tão livre. Uma que entrada feia. O juizão, como é que é? Marcou? Ainda bem. Oh, Bonitão. Exagerou. Exagerou. Vai tomar amarelo. Quer ver? Quer ver? Pronto. Meus amigos, cá estamos nós na cidade do Porto. É o estádio Nuno Neão. Eu sou o Silvio Luiz. E o Mauro Beto, depois de tomar um vídeo do Porto, me ajuda nesta transmissão. Olá, Silvio. É um prazer de ofício estar com você. Pelo amor da minha netinha e dos meus filhinhos também. Foi derrubado dentro da área. O juizão vai marcar a penalidade máxima. O pênalti está marcado. E o amarelo vai ser apresentado. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo chutou. É espetacular o goleiro. O lance era difícil. O goleiro, que é craque, fez parecer fácil. Pepinoce. Soltou o Tamanco em cima dele com violência. E falta feia. Oh, amarelo, Merges. Recomeça a jogada de novo. Isso. Vai em pé o pano aqui. E ele estava atrás do Toco. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Que entrada feia. O juizão não quis nem discutir. Meteu a mão no bolso e vai amarelar o cidadão. Que jogada, hein? Eu vi essa bola lá dentro. Mas o travessão salvou o time adversário. O goleiro. Olha ali. Cristiano Ronaldo. Esse cara é crosto, não solta a bola de jeito nenhum. Foi na hora certa o jogueiro na bola. Inspirou o taco do cidadão. Abriu a caixa de ferramenta em cima dele. Nossa, eu nunca vi com esse armão, cara, com essa categoria. Balançou o Gabi no fundo do gol. Olha, eu acho que agora já dá pra beijar a viúva, não dá não? E fechar o caixão. Eu já vi muita coisa no futebol, mas três gols de vantagem, haja zero. O Bonitão não precisava vir com essa vontade de todos. Você viu o babando em cima dele? Ô, Bonitão, exagerou, exagerou. Vai tomar amarelo. Quer ver? Quer ver? Pronto. Senhoras e senhores, tutti mundi e tchunti. Estádio Giuseppe Miazza. Eu sou Silvio Luiz e hoje ao meu lado mais uma vez esse senhorito Mauro Betting, que ainda vai avançar. Jogou para a área. Foi, 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 foi dele! Está 1 a 0. O 0 a 0 não ficou muito tempo no placar hoje. Por isso, está bom. Isso. Vai, 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 que tem nem que fugir no teu cancote. Vai, 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 vai agora. A chance é boa. Ele foi para lá, ela entrou aqui. Cristiano Ronaldo. O que que eu vou dizer lá em casa? A chance era boa. Pina que perdeu. A finalização saiu como deveria. O Neymar. Oh, alguém tem que aparecer para ajudar o menino. Nossa, está difícil de entrar nessa currinha, hein? Toda fechadinha a defesa. O lance cada vez mais decisivo. Soltou o bambu. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Estado da Luz de Lisboa. Eu sou o Silvio Luiz. E depois de uma tremenda bacalhoada para me ajudar nesta transmissão, cá está ao meu lado o comentarista Mauro.